Normalmente, os piores professores estão ligados à direção, portanto, é complicado. Mas, assim, uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram era que quando uma pessoa chega a uma certa idade, deixa de ser possível nós contrariarmos e a pessoa admitir que temos razão. Então, nós, alunos, fazemos quase que uma avaliação dos professores e pensamos, ok, se eu disser isto, com a ideia com a qual o professor não está de acordo, claramente, como é que ele vai reagir? Ok, ele não vai reagir bem, vai-me mandar para a rua, vou ter falta de disciplinar, não vai vir nada do que eu vou dizer e eu é que tenho razão. Pronto, ok, ou seja, nós fazemos essa avaliação e depois pensamos, ok, este professor é um mau professor, só que ao mesmo tempo também não há muito a fazer. Da mesma maneira que nós não conseguimos contradizer as ideias do professor que já tem quase 60 anos, uma idade ridícula, bem datar a dar aulas, sinceramente, a direcção também não consegue, nem ninguém consegue estar a dizer a esse professor que ele é mau professor. Quando se é bom professor, eu penso que os bons professores não precisam que ninguém lhes diga que são bons professores, porque acho que eles sentem e gostam da profissão quando são bons professores, porque quando se é bom professor sente-se logo os alunos a contribuírem o esforço do professor, sente-se que os alunos estão interessados, que têm boas notas, isso é muito fácil de avaliar, é demasiado fácil. E a mim faz-me um pouco de confusão haver tantos professores no desemprego e estão lá os professores a lecionar, porque se nós conseguíssemos encaminhar todos os bons professores para o lugar dos maus professores, era excelente. Eu não percebo como é que há tanto emprego, há tão pouco emprego e há maus professores a lecionar se a competição é tanta para chegar a esse lugar. O que é que acontece? Eu acho que, em termos nacionais, nas escolas como é a minha escola, que para além de ser uma escola pública, é uma escola minimamente prestigiada aqui na zona, é bem frequentada, essas coisas todas, mas sinto que sempre, como na maioria do país, as coisas são muito hierarquizadas e está muito virado do mais novo para o mais velho. Os mais velhos têm sempre razão, os mais velhos é que, como são mais sábios e não sei o quê, olham para baixo e nós é que temos que aprender com os mais velhos. E acho que isso acontece muito em todas as escolas. O que acontece? Com a tecnologia e isso, os mais novos, em muitos aspectos, sabem mais coisas do que os mais velhos. Os mais velhos chateiam-se, porque sabem que é verdade, mas não querem admitir. Então há sempre aqui um conflito de interesses, porque há coisas que nós já sabemos e eles não gostam que nós já saibamos dessas coisas. Ficam chateados. E nós sabemos que temos razão e é chato, é uma relação complicada. E a escola não consegue fazer nada porque a direção são pessoas mais velhas. É uma bola de neve. Não conseguimos estar a fazer qualquer tipo de queixa, qualquer tipo de intervenção, porque somos mais novos. E não podemos mudar isso. É muito chato, enquanto estudantes. E é pouco democrático. E é muito pouco democrático, sim. Mas tu disseste uma coisa que era dos 60 anos. Eu e o teu pai estamos mais ou menos a 15 anos de ter 60 anos. Sim, ok, está bem. Mas percebes que pode haver professores de 30 ou 90 anos que podem ser apaixonados por aquilo e podem conquistar o coração de uma turma inteira. Sim, sim. Não tem só a ver com a idade. Sim, mas é que fomos analisar... Se nós fôssemos agora pôr aqui de 1 a 10, em 10 professores com mais de 55 anos, 1 ou 2 utiliza a internet. Ou gosta da internet ou tem uma relação boa com as tecnologias. É uma quantidade muito pequena. E como nós temos que atualizar aqui a educação, há aqui um conflito de interesses entre os professores. Que a maioria são mais velhos, não é? Até porque o nosso país está bastante envelhecido, então a maioria das pessoas são todas mais velhas. É muito complicado. Tchau, 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 tchau.